A história da Bíblia Vila 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 Estão aqui voltando de mais uma, né? Ali no Senador Caneiro. Agora deve ser... 11h. 11h33. 11h33. Corretiva! 12h33. 12h33. 13h33. 13h33. 14h33. 12h33. 34h33. 64h33. 15h33. 23h33. 14h33. 30h33. Oh! 17h33. 18h33. 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 20h33. 19h33. 20h33. 21h33. Quando eu cheguei lá para descarregar, aí eu cheguei para 5 minutos para sempre na tarde. E aí, para uns 5 minutos chegou a outra carreta, a carregada é de farinha. E aí ela chegou, eu pensei, vai ficar para amanhã também, para descarregar tudo, descarregar depois de mim. Mas não. Tem mais soja aí, só que essa plataforma está muito feia, cheia de cabelo, de mato, e aí, como estava falando, chegou lá depois de mim só se tinha abandono de entrar. E aí chegou pela Fortaleza, entregou a nota e já entrou. E aí passou uns 10 minutos, mais ou menos, ele sai. E aí eu perguntei para ele, olha, por que você não descarregou? E aí ele... Ele falou o seguinte, ah, que esse cara achou que a farinha que estava precisando não era essa que eu estou trazendo aqui, mas é do outro ali. E aí, enquanto ele entrou lá, chegou outra carreta, carregada de farinha, mas parece que é uma farinha diferente. E aí mandou esse outro que chegou depois de mim e dele entrar. Aqui está. E aí... E aí... Aí o outro lá entrou, descarregou, aí quando foi um pouquinho mais tarde, esse outro, a farinha também entrou pra descarregar. Aí descarregou metade dele, ontem e hoje terminou a outra metade, né? E eu fiquei pro depois. E aí a gente mandou entrar hoje, né, no caso, descarregado. Aí agora, era 11 horas, né, uma ideia de tudo aí. Agora é um absurdo, né, porque a gente descarrega o negócio lá, a gente chega primeiro, mas eles descarregam quem eles querem, né? Não adianta, não é pra chegar antes e depois. Vamos descarregar quem eles querem. Mas agora eu já fiquei jogada dele também. A gente da equipe é um dos quatro lados, o lugar onde a gente carrega, né? Eles me mandam ir pra lá carregar. E aí eu fico lá, fico lá, descarregando igual eu mando ir pra lá cedo. Eu fico lá, fico lá, fico lá, fico lá, esperando. É, às vezes eu mando entrar até cedo. Só que aí eu fico esperando lá dentro. E aí... Eles até... Tipo, carregam os caminhões na minha frente, ó. Às vezes eu começo a carregar meu caminhão, para pra carregar outro. Igual aconteceu ontem, né? Até aconteceu isso. É, pessoal, fazer um gato aqui e não façam isso em casa, ok? Porque... Não tinha jeito. Não, atrapalhei ninguém. Ou quase ninguém, né? De repente, não sei se vocês estão pensando que eu atrapalhei aquele cara daquele carro ali, né? Só que eu ia ter que ficar lá parado de qualquer jeito. Porque tinha um carro atrás de mim. Mas eu finalizei pro carro que tava atrás e vim pro outro lado que também viu, né? Foi isso, cara. O que eu tava falando, né? Agora eu já peguei a jogada deles. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Da próxima vez... Eles vão mandar provavelmente segunda-feira. Ó, pode lá carregar. Aí, o que que eu vou fazer? Eles ligam cedo, né? Pra carregar igual foi dessa vez, agora. Eu vou tomar com o café numa boa. Vou almoçar. Tranquilamente. Aí, quando eu falei, é uma boa sala da tarde. Eu encosto lá. Marqueiro lá. Ajeito lá marqueiro. E marquinha dele pra carregar. E aí... Se vocês quiserem carregar, a gente carrega. Aí, se não quiserem carregar, a gente tem dia. Aí, eu vou deixar... Próximo dia. Mas, provavelmente, eu vou botar pressão pra chegar lá rápido. Mas, eu vou ser entregado. Tem pressa. Se não tem pressa, eu vou carregar tudo. Eu vou pra lá. Eu chego mais cedo. E, também, na hora de ir pra lá pra fazer a entrega. Eu vou tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Aqui, eu vou carregar o que medo. Eu vou no outro dia de tarde. Ou... Segundo dia de manhã. Sem preocupação. Quem sabe assim, falta produto lá, né? E aqui, eu fico ali esperado pra... Pra entender lá. A gente tá acelerado. Aqui, eu morro na acelerei lá. Aí, dá pra subir deserto. Aqui, a rua em volta ao mar. Eu tô muito distraído aí, filmando. Conversando com vocês. Mas, tá muito distraído. Assim, eu vou tentar ver. Bem emprestá-lo. чутьzinhos. Garrafa papel. Tudo bem, sei lá. Tief. É Mais, tá, bem ciente. É mais neto cara das asas Espegします, mire. Tığ. Tieta do страшna. Tieta do Chinês do Ahabamos. Vamos aproveitar o vídeo aqui e fazer uma pergunta para vocês aí. Eu vi um vídeo aí de uma caminhoneira e aí ela falando de um SH tela plana. Alguém já viu o SH tela plana? Eu não sei que tipo de caminhão é esse tipo de SH, mas eu vi. Eu vi uma caminhão, mas eu vi ela fala. Eu vi um vídeo, gente. E aí, pessoal, vai dar uma vez por aqui, me concentra aqui, porque eu tô meio distraído, eu não tô de tão bem a noite. Agora, vamos lá, agora, para não chegar em casa com você, tá aí, casa ainda,á fós-fábado uma semana em casa. Ó, tá de nema ali, ó, pra ver aí, deixa eu ver, ó. Se ela não tiver a sua cabeça na cabeça, não é ainda a cabeça. É isso aí, valeu? Fiquei todos os poderes aí De mal